Treva-se, tá certo? 8h23 agora. Agora sim, deixa eu falar com o Marcel Mercúrio, porque teve um caso de sequestro na região metropolitana de Curitiba. Onde foi e como terminou, Marcel? Terminou de uma forma feliz para quem foi sequestrado. Aconteceu tudo isso na manhã de hoje, trago em primeira mão aqui na Band, no Bora Paraná, Cristiano, a situação que aconteceu no município de Colombo, bairro Alto Maracanã. Um rapaz, um padeiro, ele tem um veículo, uma SUV, né? Estava sendo para trabalhar 4 horas da madrugada. Ele retirou seu veículo da garagem, no momento que ele estava entrando no carro, foi cercado por 3 pessoas. Ali o pessoal anunciou o assalto e falou, é um sequestro também. Levaram ele, começaram a rodar com ele por vários minutos, várias horas, Cristiano. Depois disso, ligaram até para a família pedindo um resgate. A mulher já acionou a polícia militar e falou, ó, estão com o meu marido, sequestraram ele na frente da minha casa, quer ir no resgate. Depois disso, levaram ele até um ponto da região de Colombo mesmo e lá, Cristiano, olha o que fizeram com esse rapaz. Amarraram ele, amordaçaram e falaram o seguinte, corre! Ele correu com as mãos amarradas e com a boca tampada. Depois disso, ele conseguiu sair e foi localizado por uma pessoa que percebeu que ele estava pedindo ajuda. Ele depois localizado também o veículo e todo mundo foi entregue na delegacia. Um sequestro que por pouco não acaba em tragédia na região metropolitana. Tudo isso aconteceu agora há pouco. Está ainda em andamento a ocorrência, está na delegacia do outro Maracanã e também o tigre deve entrar na parada para tentar localizar quem queria sequestrar esse rapaz, né, Cris? A polícia vai ter que tentar descobrir agora, né? A polícia civil assumindo as investigações em torno desse caso em Colombo e, claro, o próprio rapaz, de repente, poderá, a própria vítima, poderá ajudar a polícia com informações. A polícia civil assumindo as investigações.